Música Música Me la paso llorando, me la paso sufriendo, yo de la luz, me abriendo hoy Música Me acabo en mirar, tomo guay saludo Música 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 Tchau, tchau. Sa urde, sabe? Sa o renome o da e… Sa indigo o aí, eu, 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 eu Néginlegenes na capaí Weändica Merchan! A CIDADE NO BRASIL Guavaquil, baximio e nipanho Pati comindu ibi, pati na nua eu Como é lindo eu, como é lindo eu, se quer eu Eu, como é lindo eu, se quer eu